Olha só, gente, terrenos baldios são uma realidade em diversos bairros da cidade, né? Além de prejudicarem o visual da cidade, esses espaços muitas vezes acabam acumulando lixo, mato alto e atraem animais peçonhentos. Mas enquanto alguns terrenos continuam abandonados, tem moradores que encontram formas criativas de lidar com o problema e transformar esses locais em áreas produtivas. Um exemplo disso é o mecânico Reginaldo dos Reis Pinheiro, que vive há 10 anos no bairro Montanini. Como muito dos seus vizinhos, Reginaldo sofre com os transtornos causados pelos terrenos baldios. É muito terreno baldios, o pessoal não cuida, às vezes o pessoal toca fogo, entendeu? Às vezes eu tenho um maquinário que dá para limpar, o pessoal não paga para limpar, limpar de graça bem, não posso limpar. E esse aqui é mais 10 anos que eu cuido dele. Mas ao invés de esperar uma solução, Reginaldo decidiu tomar uma atitude. Com a autorização do proprietário, ele limpou o terreno e começou a plantar. Inicialmente ele cultivava mandioca, mas há três meses transformou o espaço em uma horta, onde produz verduras e vende, unindo o útil ao agradável. Então, eu resolvi para fazer uma rotinha, pelo menos não estar cuidando do terreno, entendeu? Mas eu acho muito importante, né, a prefeitura vir aqui, notificar o pessoal que está com o terreno baldio, invitar fogo, invitar bicho do mato, tem bastante isso aí. Então, acho que é uma ideia as pessoas começarem a plantar nesse terreno que estão... Olha, eu acho uma ideia, eu acho, eu gosto, hein. Eu se pudesse invadir mais dois para cá, eu invadir e plantava. Esse aqui, porque o dono falou, ó, pode usar aí, tá assim, sabe? Eu comecei a usar, há mais dez anos. Eu só já tomava uns dois assim, dessa forma, eu plantava mais. Você aproveita e vende. Aproveita, vende, come, dá de presente para os amigos, entendeu? E por aí vai. Somente neste ano, a prefeitura de Três Lagoas aplicou 1.512 multas a proprietários de terrenos baldios. O valor da multa varia de acordo com o tamanho do lote. O valor da multa varia e é calculado com base em 25 centavos ao fim por metro quadrado, o que significa uma tarifa mínima de R$ 1,58 por metro quadrado. A limpeza dos terrenos é de responsabilidade dos proprietários, mas quando estes são negligentes, a prefeitura intervém, limpando os espaços e cobrando os custos dos responsáveis. No entanto, casos como o do Reginaldo mostram que, com a colaboração, é possível transformar estes espaços em algo útil. A ideia de reaproveitar terrenos baldios sujos, transformando-os em hortas ou espaços comunitários, não só melhora o ambiente, mas também promove saúde e bem-estar para a população. Enquanto a fiscalização segue necessária, histórias como a do Reginaldo servem de exemplo para outros moradores e até mesmo para as autoridades, que podem ver nos terrenos baldios uma oportunidade de inovação.